Dia 16 de novembro, dia nacional do mar. Celebrar o mar é também celebrar Cascais. Um concelho virado para o Atlântico, aberto a oportunidades e desafios. O mar como bandeira estratégica. Trazer a nós a sua energia, a sua força e vitalidade. Motor da economia do futuro azul e sustentável. Cascais abraça-o. O mar promove uma relação direita e estreita. No lazer, com a criação de uma rede de oferta turística, a Estação Náutica e a primeira rota europeia de mergulho. No conhecimento, porque preservar é preciso, através do programa de monitorização costeira e a carta arqueológica subaquática. Mas também na inovação e nas parcerias, com a Blue Bio Alliance, uma plataforma nacional, sediada em Cascais, que reúne empresas da economia do mar. Sabemos olhar e cuidar do mar. Na educação e na participação de todos os cidadãos, para que um futuro comum seja uma realidade presente. Como sou exemplo, o programa Oceano, lidera-se a azul para 22 escolas públicas e cerca de 2 mil alunos. E o desafio de criar o Conselho Municipal do Mar, o nosso objetivo é aproximar os cidadãos dos processos de decisão. Mais proximidade, mais conhecimento, melhor ordenamento, para viver bem o nosso mar. No crime. Nãoángalo, não. Não, não o chipmode. Não. Claro, não. Não, não. Não, não. Obrigado.